E aí, líder? Me conta a sua vida. Tudo bem com você? Hoje eu quero falar a respeito de futuro. Você tem um plano? Você sabe exatamente o que você gostaria de estar fazendo nos próximos anos? Você sabe exatamente como você gostaria de estar, onde você gostaria de estar nos próximos anos? Parou já pra pensar isso? Existe uma música do Legião Urbana, e eu gosto muito dela, ela se chama Pais e Filhos. E nessa música, tem um verso dessa música que diz É preciso amar as pessoas como se não houvesse amanhã. E isso realmente é uma verdade. Mas quando a gente pensa na nossa carreira, nos nossos objetivos, nas nossas metas, nas nossas conquistas, nós precisamos pensar no futuro. E pensar no futuro, você fazer um planejamento a longo prazo, vai fazer com que você ajuste as suas atividades de hoje em direção àquilo que você quer. É muito importante que nós paramos um pouquinho pra pensar como nós gostaríamos de estar no futuro. Porque isso faz com que as nossas decisões de hoje estejam alinhadas com aquilo que a gente busca. Mas não tem problema se você ainda não parou pra pensar no seu futuro, se você não consegue fazer um planejamento a longo prazo, não tem problema. O importante é que você saiba que o que você faz hoje está em alinhamento com aquilo que você deseja. Tem muitos gestores, líderes, vendedores, consultores, que não têm um plano. Vão trabalhar todos os dias, chegam na empresa todos os dias pra atender, sem um motivo, sem uma causa, sem um plano. E aí acabam vivendo a vida, deixa a vida me levar, a vida leva eu, como se não precisasse se preocupar com o próximo passo. E sim, você precisa. Os objetivos, eles são importantes. O plano, ele é muito importante. Pra que quando você saiba exatamente o que você tem que fazer, você alinhe as suas ações de agora. Então eu gostaria de deixar algumas dicas simples pra você que ainda não tem um plano e você consiga fazer isso a partir de agora. Primeira coisa, delimite quais são os seus objetivos. E olha só, não tem certo e errado nisso. Os seus objetivos podem ser financeiros, ou podem ser na vida profissional, podem ser da sua saúde, podem ser um carro, uma casa, ou um bem que você gostaria de comprar. Não tem problema. O importante é que você defina um objetivo. Segundo ponto, defina um prazo, um tempo, um espaço em que você vai continuar caminhando dentro desse processo até conseguir aquilo que você gostaria. Em qual tempo? Quando? Quando que você gostaria de estar nessa situação da qual você se concentrou como objetivo? E o terceiro ponto, você precisa definir ações que te levam até ele. Então você precisa definir ações que você comece a fazer hoje em direção a ele. Por exemplo, se você deseja comprar uma casa nova e você deseja fazer isso em 5 anos ou em 10 anos, não tem problema. O que você pode fazer hoje para começar a comprar a sua casa nova? Talvez você tenha que ajustar os seus custos? Talvez você tenha que deixar de comer tanto fora de casa? Talvez você tenha que fazer uma poupança? Talvez você tenha que fazer um investimento? Talvez você tenha que definir qual é o local e aí começar a pesquisar os valores? Enfim, existem muitas ações que você pode fazer. Mas o importante é você entender que hoje você define os objetivos e o prazo com os quais você vai conquistar o que você sonha. O seu dia de hoje está determinando o seu futuro. Se quando você chegar lá daqui a 5, 10 anos, no tempo que você determinar, você vai ter agradecido por ter começado a se planejar ou a pensar sobre o que você deve fazer no dia de hoje. Ajuste as suas velas em direção ao seu destino. E se no meio do percurso você tiver que ajustar de novo, não tem problema. Você sabe qual é a direção e você sabe onde você quer chegar. O ajuste é normal. A mudança de rota também é normal. Mas você precisa e deve saber onde você quer chegar. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau!